Entrado aqui no meio da panela, tá? Quanto mais ele derreter, melhor pra gente. Mais crocantinho ele vai ficar e mais gostoso vai ficar o preparo das batatas. Você vai ver daqui a pouco como a gente vai fazer. Aqui que o alho já dourou, nós vamos colocar a carne, senão o alho vai queimar e daí vai ficar com sabor amargo, né? E quando você pôr a carne, não mexe por enquanto. Só dá uma espalhada bem assim, ó, na frigideira, tá? Ó, só dando uma espalhada, né? Deixa a carninha de boa aqui, tá? Juntinho com o alho, tudo bem gostoso. Olha isso. Fica uma delícia esse prato que a gente tá fazendo hoje, tá? Já vou deixar isso aqui do lado, porque daqui a pouquinho eu vou tirar o bacon aqui da panela, né? É que eu tô deixando ele soltar um pouquinho mais ainda, né? Desse sabor defumado maravilhoso que o bacon tem, pra depois a gente poder separar, pra também não deixar o bacon aqui dentro estorricando, porque tem uma outra etapa do preparo que a gente vai fazer, que aí eu deixo o bacon à parte, pra montar o bacon por último, quando for a hora da apresentação, tá? Então, calminha aí, que eu vou pegar aqui uma escumadeira. E daí a gente vai fazer assim, ó. Só pra você ver, ó. Escorre o máximo aqui do bacon. Põe um recipiente à parte, tá? Ó. Pronto. Agora, nós vamos aproveitar essa banha com o sabor de defumado que ficou na panela e vamos colocar as batatas. Hora de dar uma temperada leve com sal e pimenta do reino. Toque de sal. E eu vou colocar uma pimenta do reino branca, tá? Prontinho. Tá aí? A gente vai dar uma bela de uma refogada nessas batatas, na própria banha defumada do bacon que a gente acabou de preparar aqui na panela. Enquanto isso, olha como tá ficando esse picadinho de carne, essas iscas de carne, né? Viu que a gente deixou parado, né? Por quê? Ah, começou a mexer, a carne soltou o líquido. Claro, né, gente? Balança demais. É igual menino pequeno. Balança uma criança e depois segura bem assim. E vai gofar na sua carne, né? Vem líquido aí. Não balança não, tá bom? A carne é assim também. Balança de jeito nenhum. Agora a gente vai dar uma mexida de leve. Olha isso. Tipo como se a gente fosse só dar uma virada nessa carne, né? Depois espalha novamente. E deixa, tá? Nem se preocupe. Deixa mais um pouco aqui. Que a pouquinho você vai ver a transformação dessa carne. Ela vai ficar simplesmente incrível, gente. Incrível mesmo. E agora, batata no fogo. Faz o quê, chefe? Deixa também. Não se preocupe. É só ir mexendo. Porque a batata, ela pode começar a grudar no fundo da panela. Então se a gente vai mexendo, vai ficando melhor essa batata. Ela não vai grudar no fundo da panela, tá bom? Enquanto isso, nós vamos repetir pra você os ingredientes da receita. E aí eu quero lembrar uma coisa. Lembra que a gente ficou falando, né? Mostrando a você e deixando você com água na boca das receitas da semana inteira? Você quer todas elas? Quer conforto? Ingredientes? Modo de preparo? Então vai lá no nosso blog. É só você acessar www.segredosdochefe.com.br. Anota www.segredosdochefe.com.br. Mas pra quem está anotando o programa de hoje essa receita, nós vamos repetir agora na sua tela ingredientes. www.segredosco.com.br A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Gente, agora que você já anotou todos os ingredientes direitinho, dá uma olhadinha aqui dentro da panela da batata, porque nós vamos começar a transformação dessas batatas, hein? Primeiro, eu vou colocar o queijo ralado. Você vai entender por quê. Calma, vou misturar. Óbvio, se tá no fogo, esse queijo vai começar o quê? A assar. Vai dourar. Vai dar um cheiro diferente. Vai dar um cheiro de queijo parmesão assado. Como é que eu vou depois transformar esse sabor e de cheiro e de tudo dentro dessa batata? Calma que você já vai ver. Primeiro, vamos voltar aqui também para essas isquinhas deliciosas de carne. Olha isso. Que agora a gente pode colocar as azeitonas sem caroços, as ameixas sem caroços e o molho de tomate com azeitonas, tá? Tá aí? O que a gente faz? Apenas mistura. Nossa, que delícia, gente. Cheiro bom que tá isso aqui. Maravilhoso, ó. Ó. Pronto. Deixa aqui, hein? De boa, tá? Prontinho. Deixa cozinhando. Quanto tempo, chefe? Cinco minutinhos. Volta para a batata, gente. Olha o cheiro. Olha esses pedacinhos de queijo que agora a gente tá tirando aqui do fundo da panela, dando aquele douradinho. Você sabe como isso aqui vai se transformar? Calma que eu já vou mostrar. Nós temos um ingrediente, que é ele, que vai dar um sabor maravilhoso quando se juntar a tudo e a batata. O requeijão. Três copos de requeijão cremoso. Que aí agora nós vamos misturar com a batata. Olha essa batata, gente. Olha isso aqui. Fala sério. É ou não é de deixar você em casa babando? Hã? Como é que vai ser o seu final de semana? Agora só depende de você depois da gente ensinar essa receita bem gostosa. É ou não é? Olha isso aqui, gente. Nossa! Olha essa batata com requeijão. Super cremosa. Agora que a gente sabe o que a gente faz, vou deixar aqui, porque vai começar obviamente a aquecer também o requeijão. E daqui a pouco esse requeijão ele começa a desgrudar do fundo da panela. Aqui do lado nós já temos as iscas de carne no molho incrível. Ó, olha isso. A gente vai no intervalo comercial. Essa carne vai ficar mais três minutinhos aqui, ó. Pegando bem o sabor desse molhinho. Também esse leve adocicado das ameixas. O sabor maravilhoso das azeitonas. E quando a gente voltar, é pra montar o prato pra você. Então não sai daí, que eu volto já.